Tchã-tchã-tchã! Genética! Cara, Fanny Choran, por favor, pode explicar melhor o teorema de Pascal na interação gênica e epistasia? Fanny Choran, Fanny Choran, teorema de Pascal, triângulo de Pascal, ele não é usado em interação gênica epistática, ele só é usado em herança quantitativa. Fanny Choran, não vou colocar aqui, mas isso é matemática, isso não é biologia. Eu sei que eu usei isso em uma aula de medicina, o pessoal surtou, falou, pô, isso aí é emita, como é que pode? Emita não cai biologia, mas isso aí é matemática. Como é que se constrói o triângulo de Pascal e qual é a relação disso em herança quantitativa? É muito louco, cara, mas quando você cruza azão-azinho com azão-azinho, se isso fosse possível, tá? Num caso de herança quantitativa... Ou poligênica... Aqui você teria, todo mundo sabe, né? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Então, a proporção fenotípica, Fanny Choran, a proporção fenotípica aqui seria um com a expressão máxima, para dois com a expressão média, para um com a expressão mínima, tá bom? Um para dois para um, Fanny Choran. Quando você tem a interação gênica, azão-azinho, bezão-bezinho, cruzando com azão-azinho, bezão-bezinho, rapaz, o cara pode ter quatro aditivos, azão-azão, bezão-bezão, três, dois, um ou nenhum. Se você fizer esse cruzamento, você vai ver que, por exemplo, para a herança da cor da pele, você vai ter aqui a proporção de um negro, para quatro mulatos escuros, para seis mulatos médios, para quatro mulatos claros, para um branco. Isso é a proporção fenotípica. Então, isso aqui é para um par, para dois pares. Cara, como é que seria para três, para quatro, para cinco? Galerinha, isso aqui não tem cara de Enem, mas a forma mais rápida de você chegar para três, quatro, cinco, é fazendo o triângulo de Pascal, que você sempre começa com um, sempre tem que começar com um e terminar com um, tá? No triângulo de Pascal. E aí, os números intermediários, sempre são a soma dos dois números superiores. Então, eu tenho um, somou dois, e terminou um, beleza? Um, dois, um. O que é essa linha aqui, Fanny Choran? É exatamente a proporção fenotípica esperada para um par de genes. Como é que seria para dois pares de genes? Seria contar mais uma, duas linhas aqui. E aí, eu espero chegar nesse valor aqui. Um para quatro, para seis, para quatro, para um. Vamos ver? Mais um, ó. Começo com um. Somei três. Somei três. Um. Dois pares, Fanny Choran. Começo com um. Somei quatro. Somei seis. Somei quatro. Terminei um. Dois pares. Vou chegar até três pares, tá? Para chegar no terceiro par. Comecei um. Cinco. Dez. Dez. Cinco. Terminei com um. A próxima linha vai ser a proporção fenotípica para três pares de genes em herança quantitativa. Isso só é válido para herança quantitativa. Eu teria um, seis, quinze, vinte, quinze, seis, um. Então, a proporção fenotípica para o cruzamento de herança quantitativa de dois indivíduos triplo-heterosigotos seria um para seis, para quinze, para vinte, para quinze, para seis, para um. Caraca, ordem, eu nunca vi isso. Isso é muito bizarro. Você acha que isso cai no Enem? Não. Mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para tirar dúvida. Por isso que eu estou respondendo. Beleza? Eu vou assistir aqui no enoço. Obrigado.